eu tô com uns carros para arrumar aqui, só as bagaça, só as bagaça, é foi, vixi mano, só tô com o carro que eu comprei, tá ligado lá no ferro, velho, tá uns fodidão mesmo, para reformar do zero, mas ó, comprei uma Ferrari, que tá só o ferrugem, outra Ferrari, que acho que é, não, é um Ford e uma Ferrari, comprei esse carro aqui, se eu não me engano, é uma Mercedes, que também tá só o bagaço, e uma caminhonete antiga, eu quero ir lá arrumar, só não sei qual que eu vou arrumar, o que der dinheiro, é para vender, ficar com um, ou formar os outros, ó, vou abrir uma transmissão aí, se eu olho aí, só para você dar uma olhada rapidão, qual carro você acha que eu devo arrumar, quando você vê aí, você me fala, você não tem duas Mercedes? Duas? Não, tem um Porsche, você tá vendo aí? Um Porsche? Não, ó, tem esse Porsche aqui, a situação que o bicho tá faltando, muita coisa, tem essa aqui, que é uma Ferrari, tem essa caminhonete aqui, que eu achei ela da hora, uma relíquia, que eu queria reformar também, e tem essa aqui, que eu creio que esse carro é uma Mercedes. Vende um Porsche, pô. Não, eu vou reformar todos, mas qual que você acha que vai reformar primeiro? A caminhonete. Vou equipar, vou jogar tudo isso fora, porque isso aqui não presta, né? É, vou montar ela do zero, vou tirar tudo, deixar só a carcaça. Sim. Pode ir lá jogar agora mesmo. Já tô aqui. Negar, você vai trabalhar agora de tarde? Quem aí? Minha esposa. Sua esposa trabalha? Sim, ela é coordenadora de escola. Poxa, a escola vai, né? É, ela é coordenadora, tem que ficar uma grande atividade pra molecada, essas coisas todas, hein? É, o resultado da liceira. Já tem nada aqui pra nós. Esquenta não, eu vou montar essa caminhonete pra tu, vou vender por 20 milhões. Aí sim. É, eu não garante que eu vou montar ela hoje não, mas eu vou tentar montar. É. Eu vou botar essa caminhonete pra quê? É. Certo. Eu não garante que eu posso virar, né? Basta! Isso! Não, mas eu vou te fazer, mas eu vou dar até aí. Não. Eu não, não. Eu não. Devei multiplying em casa. É que eu vou dar essa. O que é isso? 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 Não, travessas! Ele atravessa, então eu vou pegar aqui... Morta. Cubri aqui. Tô faltando tirar alguma coisa nesse motor, mano. O que tem que tirar? Ah, já sei. Tirar um bagulho ali. Tchau, tchau. 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 Eu tenho aqueles buls, por isso eu achei ali da hora. Mais um veículo aqui. Tchau. Mais uma viatura aqui. Viatura aqui. Um caminhão perdido no meio da roça aqui. Aí cê acha que o caminhão fica pra cê? Esse daqui eu ainda não cheguei a fazer ele ainda Pra ver se ele fica Um outro ali eu acho que ele fica É justo o caminhão que eu queria Aí no jogo cê tem que cheitar ele Cheitar não, já dá pra comprar ele Mas eu não tenho dinheiro pra comprar Ah tá O ruim desse jogo é que o dinheiro que cê ganha é muito pouco Aí é o É As missãozinhas difíceis pra fazer Porque cê anda muito, gasta muito bom Eu acho que ele devia ser mais caro E você pagar os combustíveis Mãe Mãe Fiz café aí Fiz café Sério? Deu conta? Deu conta de fazer café? É É Tinha um monte de pirona ali Tá com um monte de cabecinha chata que deu um pouco Livezinho lá de... GTA Mano Mano A live parou Foi quatro e pouca da manhã É Eu deixei rolando aqui no meu PC E fui dormir Deus Deixa ligado o PC Aí eu deixava antes Mas depois que eu fiquei com internet boa Aí eu parei Tá com quantos mega aí? Ah, qual o tamanho do bruto? Eu tô com... O meu download, o meu upload, o meu download é 160, 152, por exemplo Aham E download, o upload é 90 Mano A única coisa que não liberou desse carro mecânica aqui, mano, é a... Eu não consigo liberar ainda pela pintura dele, mano, dos carros Fica assim pra você pintar o carro e tudo bem Não consigo liberar isso ainda Eu tenho uma Kombi que eu reformei ela do zero também, tá vendo? Ah é? Ela tá toda peça nova, tudo, coloquei rosa, tudo novo nela Aham Aí a única coisa que tá faltando nela é só a pintura Porque não liberou a parte da oficina pra mim ainda de pintar o carro Sim Vou desmontar esse daqui Acho que hoje eu só vou fazer esse vídeo aqui só desmontando mesmo Não vou deixar pra montar ele aqui dentro e tal E correr atrás dessas peças desse bicho aqui Vai ser outro Vai ser caro pra caramba Até agora eu tô desmontando ele E a peça enferrujada, mano Tira isso, não vai Já conheço o COI quanto tempo já, William? Ah? Já conheço o COI já quanto tempo? Pai, tem bastante tempo já, hein Tem bastante tempo Só, mano, o caminhão ficou só carcaça Faz tempo que eu conheço ele Mano, agora como é que eu arrumo a carcaça do caminhão? Era bom se desse pra passar a deixadeira aqui, né? É Tira esse ferruj Olha só a carroceria dele agora Só o chassis É Eu não sei se dava pra tirar, mano Essa carroceria Porque tá tudo enferrujado Essa porra Não dá pra tirar Deixa eu trocar a carroceria Mas acho que não dá não Caramba, esse mapa não tem garagem Esse mapa não tem garagem não? Acho que não Acho que não Aí é ouça, hein Aí você tem que dar um muito rolê, né? É Tem um aqui que eu vou com outro mapa Esse mapa que eu tô, ele é pequenininho Acho que é por isso Ainda não, mano Mas Você vai ficar pro outro dia, tio Vamos ver quem possa recuperar dessas peças Do caminhão Cuidado com esse mascarinho Opa! Ah Vamos ver qual que é o nome desse carro Cadê? É... Chevy O nome dele é Chevy S10 Chevy S10 Chega bem 7 8 7 8 8 8 8 8 9 10 11 11 11 12 12 15 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 16 16 17 17 16 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 20 21 21 22 22 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 22 22 22 22 22 22 23 24 25 25 25 22 22 23 23 24 24 25 25 24 25 25 25 26 26 26 27 27 26 25 26 27 28 28 29 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí, vai jogar com o menino? Não, não vou jogar agora não, Dinho. Vou jogar depois. Vou começar a ajeitar logo cedo. Beleza. Não, tô só perguntando. Eu acho que eles vão parar, que eles não dormiram. Ah, eles estão jogando direto? Estão, desde ontem. Caraca, eu parei, era quatro da manhã. Então, eu parei aquela hora também, falei que eu ia sair. Eu também fui lá e... Ver o emprego, né? Ah. Aí, cheguei agora. Então, eles estão jogando. Eu entrei lá pra falar com eles lá. Eles... Eles falaram que não dormiu, não. Ah, tá. Por isso que eu entrei lá. Eu tinha entrado lá antes. Eles estavam, né? E agora eu fui lá de novo. Falei que ia tomar um banho. Tinha acabado de... De... De chegar de trabalho. De ver o trabalho lá. E fui tomar um banho. Aí voltei. Eles não estão aqui mais, não. Mas se ele for dormir mesmo. Não, eles foram dormir. Eles foram acordados desde ontem. Tô doido. Ah, beleza então, Ziquinho. Aí eu vou deixar pra jogar depois, mas sabe por que... Eu não sei ainda se eu vou trabalhar. Eu vou jogando um joguinho aqui. Aí qualquer coisa, se eu for entrar, você vai ver lá. Eu te aviso. Me avisa, então? Beleza. Valeu, então, Ziquinho. Valeu, irmão. Tamo junto. O cara me curte aqui. Eu vi. Eu fui ver um trabalho. E graças a Deus deu certo, cara. Tô só esperando. Deu. Tô só esperando ele. Já dei meus documentos todinho. Meus dados, tudo. Aí tô só esperando eles me ligarem agora. Pra mim fazer um exame. Amanhã ou segunda-feira, entendeu? Aí sim, Enio. É. Graças a Deus. É. Não vai trabalhar, né? Ficar em casa é osso. É osso, Ziquinho. Nossa, mãe. Não imagina. Ainda tá ruim pra arrumar serviço nessa epidemia aí. E ainda quem arruma tem que dar sorte. Tem que dar grato a Deus mesmo. É verdade. É verdade. A minha irmã também foi... Foi chamada pra trabalhar também hoje. Ontem. Foi? Foi. A empresa ligou pra ela aí. Ah, garoto. Aí ela já fez a entrevista. Se eu não que eles querem que ela faça uma prova lá de escrita pelo computador. Ah. Aí vamos ver se vai dar certo, né? Ah, entendi. Vai dar certo. É. Se Deus quiser, dá certo. Eu vou... Então eu vou... Eu vou entrar só no GTA só pra me tornar... Tunar aqueles... Aqueles... Carro lá. Ah, tá. Aí depois... Oi. É... O... O seu carma mecânica. Ah. Ele liberou a parte de pintura dele em que nível? Eu não sei, Zequiel. Nunca mal joguei, cara. Ó, mano. Até agora não liberou o nível da pintura do meu, mano. Eu tô com aquela combi. Você lembra daquela combi que eu equipei? Hã? Até agora não foi pintado o vidro. O... Ué. Porque não liberou o bagulho da pintura pra mim ainda. Mas... Mas não mostra não qual o nível que você precisa, não? Ah, eu nunca reparei, não. Mostra, cara. É... Ó, a área de pintura... Tu olha lá no... Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Onde é que tu tá aqui? Deixa eu ver. Eu tô vendo tua live aqui. Olha... Depois tu olha na área de pintura. Vê... Vê... Deixa eu cumprir o para-choque errado. Esse para-choque... Pera aí. Eu já olho lá. Deixa eu só... Tá, beleza. Tô vendo aí que tu trocando aqui. Ah. Eu... Eu comprei esse carro aqui. Eu falei eu vou aqui pra ele. Mas... A carro seria... Parece que... Essa parte principal aqui não sai, né? Só vai modificar se eu pintar ela, né? É... Mas tu já consegui... Tu já tem... Isso. Ó, a área de pintura. Cadê? É? É aqui, ó. Tá vendo? Aqui... É... Do outro lado direito. Onde tem esse braço aqui, ó. Aí. Aí eu não estou quase em cima. Tá vendo? Desenho da pintura aí. Isso. É a pintura? Não. Isso aí é solda. Pintura é esse... Do lado... Do outro lado direito agora. Lado direito. 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 Aí. Ô, passou. Passou. Volta mais. Ah, aqui, né? Isso. Isso aí. A pintura é isso aí. Vixe. Mas aqui nem fala que nível que é. Então. Ele só vai... Tá vendo que ele tá no... Ele tá no level 3 aqui? Onde tem esse braço. Tô vendo. Isso. Level 3. Depois que você comprar esses outros aqui. É. Pra liberar, tu tem que comprar. Tudo. Tá vendo esse... Não. Um desses três aí. Isso. Um desses três. Tu comprando, ele já libera esse braço. Aí quando você comprar esse braço, ele já libera a pintura aqui. Ah, tá. Compre esse nível aí. Tu tem dinheiro? Tem. Não tem. E... Não. Tá bloqueado. Vê o outro aqui. Não. Não dá pra comprar nada não, ó. Dá, porra. Aí. Desbloquear. Aí. Esse aí, ó. Vê se... Não. Não. Esse não. E esse aí, sim. Esse dá. Mas não vai não, ó. Ah, porque tu tá sem pontos aqui, ó. Então, é... Isso que eu tô fazendo. É porque eu não jogo também muito ele, né? Ah, tá. Porque você tá sem pontos pra... De... De... Aí eu vou... Eu vou só equipar esse carro aqui. Vê o que vai dar. Ah, beleza. Então. Eu vou lá dar uma tonada no... No... No carro lá. Depois eu saio. E a gente joga aí. Beleza. Valeu. Falou do... Pedro. É, Pedro. É, Edinho. Caraca, ele tá esquecendo até o nome do... Eu pensei, ele tava chateado comigo, cara. Eu mandando mensagem pra tu no... Não, eu não saí aquela hora. Não mandei nenhum. Aí eu lembrei. Falei, ah, vamos mandar mensagem aqui. Porque o GTA meu, não sei se eu não sei acontece isso. Mas, às vezes, eu saio da tela pra... Olhar o Discord, alguma coisa. Ele trava. Aí eu tenho que sair de novo. E, às vezes, o GTA é uma briga pra você se juntar contra a pessoa. É porque, na verdade, teve muita gente que pegou esse... Esse jogo na... Na Epic Game. Aí, é muita gente jogando, entendeu, Ziquel? Aí o servidor... Foi antes de ontem. Tava jogando eu, a Daiane e o Zen. A gente... Nós três. Não tava conseguindo ficar os três na mesma sessão. Quando a gente conseguia ficar na mesma sessão, ele caía. Um caía. Um caía. Aí, tentava se juntar. Aí eu falei, ah, desisto, mano. Falei, o bagulho tá de atiração. Então, valeu. Daqui a pouco, qualquer coisa, tu for jogar, a gente conversa. Beleza. Valeu. Valeu, Ziquel. Ah, deixa eu ver. Ô, William. Ah. Só falar. Por que você ficou quieto, mano? Não, eu vi que você tava trocando ideia aí sobre o jogo do seu aí, ué. Deixa eu tirar tua informação, ué. Quer dizer que eu não falava com ele também, eu falei, oxi. Ah, tô aqui de boa. É que o Koi não troca muita ideia com ele não, tá ligado? Os briguinha do Koi aí. Sério? É. É. Faz parte da... Das dança. Olha só, minha caminhonete, mano. Tá top. Quem que é esse rapaz aí que eu não... É um colega... É um colega nosso das antigas, pra falar a verdade, né? Aham. Tipo assim, ele joga com a gente desde quando era três games. Aham. Tipo, quando a gente ia na live do... Do Jean, essas coisas. Aham. Sendo que, assim, o que aconteceu? O... O Koi, antigamente, ele falava com a gente, não sei o que, conversava. Tipo assim, antigamente, quando eu comecei a conversar com eles, quem eu conversava, eu era do Jean. Aí, aconteceu que... Eu tentava falar com esses cabos aí, sabe? Esses caras não respondiam. Aham. O Koi, principalmente. É tanto que hoje o Koi fica me perturbando. Koi. Tipo... Antigamente, eu ficava falando com o Koi, que não sei o que, e o Koi deixava eu falando. Aí, teve um dia que eu me injuriei e falei, sabe uma coisa? Não vou entrar mais nessa porra, não. Eu falo com o Koi, toda vez eu falava, Koi, vamos tirar um racho, e o Koi não tirava. Ele, tipo assim, deixava eu falando. Ah, entra aí que eu tô aí, tá lá. Quando eu chegava naquela cidade, ele não tava mais. Aí, eu fiquei com raiva, aí uma vez eu fui falar com o Belelein também. O Belelein veio com umas ideias meio doidas do meu lado. Tipo assim, é... Sendo ignorante, entendeu? Aham. Aí, eu fiquei com uma raiva. Aí, eu peguei e falei, sabe uma coisa? Vou abrir um pra mim. É, eu vou criar um Discord pra mim. Aí, eu entrei. Aí, quem ficou comigo veio o Dinho. Porque o Dinho era do Jean também. Aí, ficou o Dinho e o Danilo Sabara. Aí, beleza. Aí, deu certo. É, aí ficou nós três. Quando foi um dia, do nada apareceu o Koi. É, por que que você sumiu? Eu falei, eu falei, pra que que eu sumi? Eu falo com vocês no Discord direto e vocês nem respondem. Aí, pra que que eu vou ficar fora de eu ficar babando de vocês nada. Aí, eu fui e criei meu grupo do Discord. Aí, eu não dei o convite pro Koi. Eu não sei quem foi, se foi o Dinho que deu. Eu sei quando eu entrei no dia, tava lá. Koi, Belelem, Capuane, a cambada toda, mano. Aí, desde esse dia que ficou. Tá difícil, tá difícil. Olha, minha quebranete tá show, hein? Tá ficando show? É, tá. Se você ver que eu alato agora, tá até bonito. Vai falta pintar, né? Aí, eu comprei aqui, ó. Para lama, para choque, tudo novo. Não sei se falta mais alguma coisa aqui, mano. Agora, no próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou ter que fazer o motor dela. E fazer a parte traseira dela. As partes de baixo, quer dizer. Motor, câmbio, rodas. Ficou tudo zerado. Vou fazer o Jean, porque se eu for fazer isso aí, já vai demorar pra caramba. Ai, 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 ai. Quem jogava isso aí era o Jean. É, foi por ele que eu peguei. Eu não sei que milagre que ele não tá fazendo live desse bus simulato aí do carro de ônibus aí que saiu. Oi. Ele não gostou, ué. Ele tá fazendo live desse jogo aí que você tá jogando, né? É do... desse aqui, é. Ó, essa caminhonete aqui eu vou ter que pôr um volante lá dentro, banco. Mas ele tá fazendo porque ele ganhou esse jogo, né? Ele ganhou? Ah, ele só ganha, né? É. Não sei de quem foi que ele ganhou esse jogo. Ah, às vezes os caras dá pra... Ah, ele tem um monte de seguidor aí, filho. Fã é o que não falta. Fã. Isso daí nem precisa comprar porra nenhuma, não. Ele ganha tudo de graça. Eu vou interromper o bagulho aqui e vou fazer outro dia o resto.